Eu vou chamar vocês, eu quero saber quem é Noruska e quem é Marília Quem acha que o Marília vai passar, manda um mark aí no chat Quem acha que o Noruska vai passar, manda um Noruska no Marília Gool É do Marília Eric Bessa, camisa 17, é emoção Massimo é com ele, o cruzamento veio lá do lado direito Passa por todo mundo Quem tava lá, Eric Bessa, entrou, é o dedo do técnico Guilherme Alves Ele sabia o caminho das redes, agora ele sabe o caminho Eric Bessa, camisa 17 Eu vou chamar vocês 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 Eu vou chamar vocês